Salve rapaziada, Hazuki aqui com Desde o Atari e o jogo do LEGO Hobbit, tô ainda na cidade do lago, apareceu uma nova sidequest aqui, vagalumes perdidos, vagalumes perdidos, vamos seguir pra lá. E ver o que que é que essa pessoa tá querendo, se eu consigo ajudar ela ou não. Dei um frasco de vagalume pro meu filho perder o medo do escuro, porém eu não vi com ele desde que passamos pelo reino de Tranduil, ele é muito orgulhoso pra admitir que perdeu isso. Se você estiver pela área breve, poderia ver se acha isso para nós? Ele perdeu em Tranduil e eu preciso localizar, vamos ver qual é a fase, na fase dos barris soltos. Então eu tenho que ir lá e localizar esse tesouro, esse artefato, né? Pra isso é só a gente abrir o mapa em qualquer estandarte e colocar aqui qualquer barris soltos. Então, barris soltos, vai no modo jogo livre, nessa primeira parte, escapando do reino da floresta. É escapando? Ou é o portão élfico? Ah, não sei. Escapando da... É, acho que é isso aqui mesmo. Vamos lá, vai no modo jogo livre. Que eu não sei o que a gente vai precisar. Tá, 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 tá. Então, a gente vai avançar até aquela parte dos barris, que tem que colocar os anões nos barris. Acho que já é no começo, já, direto. Isso. Ahn... Vamos ver aqui. Eu preciso dessa chave aqui. Vou abrir aqui. Agora, como é que faz pra pegar? Eu não sei. Precisa achar aqui. Por feio das dúvidas, vamos quebrar tudo aqui. Fazer a maior quebradeira. Fazer a maior quebrança aqui, né? Ordinária. Vou usar o Dory aqui. Pra puxar essa parada e ver o que que vem. Vamos ver. Ah, achei uma chave aqui. Vamos ver se o nosso tesouro... Não, cara. Você largou a chave. Isso. Vou abrir aqui e ver se é o que eu tô querendo. É isso mesmo aqui. A lamparina de vagalumes. Né? Rapidinho. Agora a gente... Opa. Não, não é isso não. Agora a gente vai lá, ir pra Terra-média, salvar e sair. E já era, filhão. Muito bem. Já tô de volta aqui na cidade. Agora é só devolver o artefato pro cara. Mas não sei antes se eu dar uma olhada aqui com vocês e ver o que ele faz, né? Cadê? É pra iluminar as escuras, né? O pote de vagalume. A lamparina aqui de fireflies. Sempre que você for entrar em algum lugar que for escuro e você não tiver com o Gandalf que entra, ou com o Saruman, ou com algum desses magos, você usa essa lâmpada e o seu personagem vai entrar sem ficar com medo do escuro. Né? Bem legal. Então, vamos levar lá. É aqui. Aqui pro carinha. Ele vai agradecer e dá pra gente um bloco de mitril. Eu fui tão bravo, mas creio que todos poderíamos usar algo para iluminar nossos dias nesses tempos sombrinhos. E esses vagalumes são tão fofos. Ai, são tão fofos. Beleza, mais uma missão cumprida aqui. Alguém também acha que o senhor parece uma tolpeira? Não, eu não quero saber de fofoca. Mais um bloco de mitril e mais um tesouro aí pra nossa coleção. Então, fique ligado no canal 2 do Atalho, porque daqui a pouco a gente volta com mais Lego Hobbit. Valeu?